Sid, entregue os filhotes, ela é a mãe deles! Como é que eu vou saber se ela é mãe deles? O que você quer é uma certidão de nascimento, ela é um dinossauro! Eu dei meu sangue, suou e lágrimas pra criar eles! Por um dia, devolva seu maluco! Escuta, eles são os meus filhos! E vai ter que passar por cima de mim pra pegar eles!